Fala povo da guitarra, tudo bem? Então, aqui todo mundo já deve saber, eu sou o Aluísio Neves, sou o diretor aqui do Guitarra Virtual. Eu vou começar a gravar uns pequenos vídeos aqui com conteúdos em diversos níveis, para ir jogando para a galera, para poder dar uma luz em certas coisas e tal. Eu vou começar a dar minhas aulas aqui agora e não toquei ainda. Aí pensei, poxa, qual a forma de eu fazer um aquecimento rápido, para não começar a tocar assim, cru, né? Que às vezes pode doer a mão, já sou veterano, enfim, essa coisa toda. Então, tem dois aspectos. Um é o seguinte, você pegar, por exemplo, aquele clássico aquecimento um, dois, três, quatro, você pode fazê-lo já direto um, dois, três, quatro, três, dois, entendeu? Um, dois, três, quatro, três, dois, menor. Porque você, com isso, já sintetiza a questão principal dos dedos, né? Que é essa coisa de você colocar o dedo, né? E tirar o dedo. É a questão básica, né? A questão do ataque, né? E essa questão da retirada do dedo. Então, veja só, tenho que aquecer a paletada também. Então, o que que eu posso começar a fazer? Duas paletadas para cada nota, veja. Vou aquecendo os dedos aqui, e a paletada. Agora, na descida, se eu quiser, se eu estou com pouco tempo, eu já venho aqui, ó, ao contrário, tá vendo? Ó, quatro, três, dois, um, dois, três, quatro, três, dois, um, dois, três. Aí, veja o seguinte, se você sentiu que a tua paletada não está aquecida, beleza, faz com quatro notas, ó, tipo... Aí, volta. Ok? Ok? Aí, bom, ainda queria fazer alguma coisa a mais, de repente. Pode fazer o seguinte, pode fazer com duas, para não ficar muito longo, faz com duas, mas aí faz com a primeira para cima, ó. Tá vendo? Isso é muito bom. Tá vendo? E, finalmente, faz com uma só, né? Ok? Beleza, então, gente, é isso aí. Bom dia, bons estudos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.